Foguinho, tá pronto pra luta. Vamos às informações dos dois. 31 anos tem o Leandro, 25 anos o Felipe Geno. Os 65 contra os 70. 57,100 kg pro Leandro Foguinho. 56,700 para Felipe Geno. Sexta luta da noite. Categoria peso mosca. Senhoras e senhores, apresentando o atleta do Corner Vermelho. Da equipe Boxer MMA da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No seu cartel profissional tem cinco vitórias, uma derrota. Ele tem 1,70m, 25 anos. Felipe Geno. Apresentando senhoras e senhores, o atleta do Corner Azul. Da equipe Sombra Team de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Ele tem 1,65m, 31 anos. No seu cartel profissional, nove vitórias, uma derrota. Leandro Foguinho. Árbitro, senhor Júlio Catarino. Tá aí o Júlio Catarino mais uma vez. Pra apetar uma luta nessa noite de domingo. Esse é o circuito Team Nogueira via mão. Número 5. Você acompanha aqui na tela do Canal Combate. Categoria peso mosca. Tá lá o Felipe Geno, de calção preto e amarelo. Seu adversário, calção cinza. O Leandro Foguinho. Três rounds de cinco. Nossa, frontalzaço. Absorveu bem o Foguinho. Corte de cabelo ali do Foguinho, né? Simulando umas chamas ali no... Na cabeça dele, na parte de trás e dos lados. E o Felipe, o jogo é esse. É não deixar o... Foguinho se aproximar para grudar e trabalhar nas brechas aos golpes. A trocação. Jogou mais uma vez um... Jogou agora um jab, né? Acima do Foguinho. Foguinho mexe a cabeça, tentou um overhand. Duas vezes, agora o jab direto. Tentou cruzado, mexeu bem a cabeça o Foguinho. O hopper entrou. Foi na perna dele ali no single leg. Já vem para a estratégia ali o... Olhando o Foguinho que é de derrubar, né? E o Foguinho foi bem lá embaixo, André. Nossa, que quedaço. Que quedaço, meu amigo. O Foguinho foi bem lá embaixo para evitar o boxe do Felipe. Para não ser surpreendido ali, né? Na minha altura. Exatamente. No hopper, por exemplo. Botou o Felipe lá no segundo andar. Já caiu chapando ali de costas no chão. O atleta da Boxe Série MMA. Tem um sangramento ali o Foguinho, né? Marcou ali o... O percílio direito. É bem, bem superficial. Pois é, corte. Uma região que sangra bastante, né? Muito vascularizado. Olha lá, focado ali naquela perna direita do Felipe. O Felipe vai carimbando o rosto dele ali, ó. Diversos golpes. E olha, André, o Foguinho está aguentando bem, mas ele deixou a tempo exposta ali. Levou golpes duros, tem resistência. Poderia ter ficado por ali, hein? Pois é, até cotoveladas, né, Luciano? Golpes perigosos. Correu risco. Insistiu, né? Está insistindo na queda? Olha aí, olha os cotovelados que eu falei, ó. Agora escondeu melhor a cabeça, né? Porque levou vários golpes. É, aguenta o tranco, né? Pois é. Mostrando resistência o Leandro Foguinho. Já está ali, ó. Agarrado naquele pé direito do Felipe. E mais uma paulada ali de mão direita. Agora livrou. Bota o jab. Melhora gosta. Tem um corte na bochecha também, na maçã do rosto. O Leandro Foguinho. Confronto de estilos. Sendo que o Felipe segurou na grade ali em certo momento para não cair. Não pode, o árbitro viu, mas aí já tinha, né? Segurado. Sim. Aquele sangramento, Luciano, não era no supercílio, não. Na maçã do rosto ali, na bochecha. Eu acho que tem um corte em superficial, no supercílio direito. Mas depois a gente vê se tiver um ângulo melhor. Faz o step, chuta com a perna da frente, Felipe. Lá da baixa aí do Foguinho. Abre os braços. Tá buscando aproximação, né, o Foguinho? Chute geratório. Tava longe. Sexta luta do circuito. Tinha Nogueira-Viamão. O evento acontece no município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Rio Grande do Sul. Essa é a quinta edição. Boas lutas até agora. Boas joelhadas. Já cai no chão o Foguinho. Vai trabalhar por cima o Felipe Geno. Um minuto pra terminar o primeiro assalto. É verdade, olha lá. O supercílio esquerdo do Foguinho. Com um pequeno sangramento. Pequeno corte. Mas eu tinha visto direito. Então será que é tudo? Antes, né? Olha o supercílio punch aí do Felipe Geno. Quase encontrou o alvo. Joga o jab. Cruza. Trabalha com velocidade o Geno. Agora mais um frontal. E corta a distância o Foguinho. Chuta de canhota. Reta final do primeiro round. Mais ou menos de 20. Joga o jab. Direto o Geno. Dez segundos finais. A galera gosta da luta. Vai terminar. Cruzado e passando vazio. O público veio junto com eles e tá aí. Fim do primeiro round entre Felipe Geno e Leandro Foguinho, Luciano. Round aguerrido, disputado. O vitória clara do Felipe. Dez a nove. O Foguinho tá desgastado. Tá baqueado ainda. Vamos ver a recuperação dele no intervalo. Um minutinho. Boa queda. E... Porque ele deu uma desacelerada, né? Vamos ver se ele volta recuperado pro segundo round. Levando vários golpes na tempura. Cotoveladas. Tem uma boa resistência. Mas insistiu muito na queda. Deixou a lateral do rosto exposta. E levou... Esses golpes aí foram... Deram round tranquilamente pro Felipe. Foram muitos golpes, André. Ó, supercílio esquerdo. Bochecha esquerda do rosto. Agora eu quero ver o lado supercílio direita, André. Se tiver cortado... Não, tá... Não sei se tá cortado ali, mas tá vendo? Lanhado ou cortado. Tá bem avariado, né? Sim. E o Felipe Geno saiu desse round com o rosto íntegro, né? Tá zero bala. O Felipe Geno. Vamos lá. Vamos pro segundo round. Tá na hora. Essa é a categoria peso mônica. Tá 57 quilos. Felipe Geno, da Boxer MMA. Tá aqui com calção preto e amarelo. Seu aniversário. Uma fita azul nas luvas. É o Leandro Foguinho. Vai dar uma limpada ali no... No octógono. A gente poder ter o início do segundo assalto. Tá molhado ali. Ó a torcida, ó. Torcida a favor desse aí, ó. Leandro Soares, o Foguinho. E agora a galera grita Geno. Torcida dividida em via mão. Vamos lá. Vamos ao segundo assalto. Cinco minutos na contagem regressiva. Esse é o circuito Tim Nogueira-Viamão. Número cinco. Você acompanha nesse domingo. Estamos fechando o fim de semana de lutas. Chutou a meia altura o Foguinho. Chuta por dentro. Joga jab direto o Geno. É um peso música grande o Felipe Geno, não é, Luciano? Sim. Chuta por dentro mais uma vez. Trabalhando aquela coxa esquerda do Leandro Foguinho. Atirou uma queda. Entrada de double leg. Vamos ver se vai levar. Lá em cima mais uma vez, ó. Voltou pra baixo. Primeira parte do trabalho foi executada. Derrubou. Passa pro lado de lá. Cai na meia. Sente o clima da galera. Essas pancadas no corpo, estando por baixo, não adiantam muito não, André. Ele tem que empurrar, botar o antebraço no gogó, abrir espaço pra ficar na posição defensiva e voltar em pé. E também pontuou a pouco, né? Golpes fracos no corpo. Vai tentar a Kimura de pé, hein? Matalhão de pé, André. Olha aí, ó. Tentativa na Kimura de pé. Vamos ver se vai pegar. Posição encaixada. Vai tentando ali o Foguinho. Posição tá certinha, ó. Mindinho da mão com o mindinho do pé do adversário. Agora desistiu da posição. Vamos ver o Geno se encaixa ali uma botinha. tenta a chave de calcanhar agora o Foguinho. Desarmando, ó. Desarmando a posição, Geno. Mão com mão. Os dois ainda no solo. Vai tentar uma botinha aí, ó. Vai pro calcanhar. Prefere a chave de calcanhar o Foguinho. Essa posição pega, hein? Ih, rapaz, tá encaixada a posição, hein? Flexibilidade do Geno. Segurou a onda. Continua trabalhando a luta de solo. Olhando o Foguinho. Fica de pé, Geno. A galera tá junto com eles, ó. Mandando levantar. Catarino obedece o apelo popular. Coloca o Foguinho de pé. Dois minutos e alguma coisa ainda desse segundo assalto. Luta boa. Fica por dentro da coxa mais uma vez, Felipe Geno. Vai numa postura mais... Mais power. Caminhando pra frente. O Foguinho. Vai entrar em queda daqui a pouco, ó. Duas vezes com a mão da frente no jab, Geno. Mais uma vez. Foi nas duas pernas agora o Foguinho. Faz o Sproul. Se defende nesse primeiro momento, Felipe Geno. Trocou pro single leg o Foguinho. Lá no calcanhar. Alá, Caim Velasquez, né? Poderia ter arriscado largar a posição pra grampear as costas, André. Mas foi tudo muito rápido ali, né? Enfim, o Felipe deu essa brecha pro Foguinho segurar as costas. Grampear as costas. E conseguiu se livrar, ó. Já, já a galera manda levantar. Menos de um minuto. Vai levantar. Vai mandar levantar o hábito daqui a pouco, ó. Continua atacando o Geno. Toma ele bicuda. Perna esquerda. Mais uma vez. Trocou agora pra direita. E nisso vai ganhando pontos, né? Vai punindo o Foguinho no solo. Foguinho faz esforço pra levantar. A luta vai avançando pro final. Agora sim recuou. O Geno mandou levantar o Catarino. Troca de golpes. Franca na curta distância. E tá aí. Fim do segundo round entre Leandro Foguinho e Felipe Geno. Vamos para o terceiro e último assalto. É round bem equilibrado. Em dois momentos o Foguinho, após perder o controle no chão, ficou ali deitado no tablado. Levou alguns golpes, mas nada contundentes, nada significativos. Dá aquela sensação de inferioridade, mas ele teve mais efetividade no round, André. Tentou algumas finalizações. Ameaçou o Felipe, então teve equilíbrio. Mas a meu ver, o Foguinho venceu esse round. Então, pra mim, 19 a 19 a luta. É que aquela posição realmente dá aquela sensação de que o cara tá levando um atraso, né? Fica de costas, mas o adversário tem que pontuar, ser contundente ali. O Felipe até chutou as pernas do Foguinho, mas nada que reverteça a vantagem do Foguinho no chão. Vamos lá, vamos ver o que nos reserva o terceiro e último assalto. Essa é a categoria peso-mônica. Estamos na sexta luta do circuito Team Nogueira, via mão, número 5. Evento que acontece no município de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, capital gaúcha. Estamos na sexta luta. Teremos 14 lutas na noite de hoje, duas disputas de cinturão. Vamos ao terceiro assalto. Torcida a favor do Geno agora, gritando bastante. Chuta alto, não tinha distância. Tento frontal, tava um pouco longe. Agora jab direto. Olha o direto aí na sequência do Geno. Acruzou com perigo ali o Leandro Foguinho. Os dois entram mais pra curta distância. Luta boa, luta disputada. Leandro Foguinho mais uma vez, vem pro jogo dele, quer trabalhar a luta de solo. Tem nove vitórias e apenas uma derrota. O atleta da Sombra, time. Escorregou ali, né? Tá molhado. Avisou ali o árbitro, o Leandro Foguinho. Felipe Geno, cinco vitórias e uma derrota. É da Boxer MMA. Tá escrito Boxer ali no calção dele, inclusive. O cruzado tá só raspando. Os dois chutam ao mesmo tempo. Joga mais uma vez um dois. Geno. Vai se aproximando o Foguinho, ó. Daqui a pouco atira a queda. Tá aí, ó. Single leg lá embaixo. Lá no tornozelo do... Do Geno. Geno quer saber de luta agarrada, não. É que mais uma vez ele poderia largar as pernas, subir e abraçar o Geno. Pra pegar as costas. Ele tá... É o jogo dele, né? Automatizado isso aí. Não larga de jeito nenhum, né, André? E faz bem, né, Luciano? Ele não larga. Parece uma âncora puxando... Sei lá, bicho. Tá tomando cotovelada, tomando soco na cabeça. Não tá nem aí. Não, melhor. Parece um náufrago agarrado numa boia de... Né? É. Agora ele foi ali pra cinturada, Luciano. Achei até que ele ia pras costas, mas preferiu a montada, ó. Vai ganhando as posições o Leandro Foguinho. Pode ficar numa posição boa. E botando o coco ali, a tampa do coco na cara do Felipe pra incomodar e abrir espaço pra progredir e conquistar posições melhores. Mas ficou na meia guarda. Tá em domínio agora, André. Meia guarda é uma boa posição no MMA pra trabalhar os golpes traumáticos, né? E o belo trabalho do Kutman, que cessou ali o sangue do rosto do Foguinho no primeiro round, né? Tá lutando umas dois rounds aí bem o Foguinho. Sem sangrar. Vai passar, será? Vamos ver. Tá tentando passar a guarda ali o Foguinho. Pode aproveitar pra bater também, né? Jogar uns golpes o Foguinho. Assim que ele tiver com um ângulo legal. Tão dificuldades aí pra passar a guarda do Geno. É, mas tá o Felipe tá deslizando aí. Parece que tá escorregadinho o tablado. Atrapalha um pouquinho o jogo de chão, né? Você vê que ele vai deslizando pra trás. Verdade. Tá com aquele joelho ainda ali. Dificultando o trabalho do Foguinho. O Leandro, o Felipe Geno. Domina também o pulso direito do Foguinho. Dificulta a progressão do lutador da Sombra, time. Menos de um minuto agora. Ainda naquela briga, ele também aguarda do Geno. Não consegue passar essa meia guarda do Felipe Geno por enquanto, o Leandro Foguinho. Poderia dar um... Tentar a chave de pé ali no pé esquerdo do Felipe, né? Tá ali o ponto, né, André? Tá pedindo, né, Luciano? E faltando segundos, não tem problema tentar dar a chave de pé, cair pra trás. É o último bote. Sem dúvida. Tá aí, agora ele ia dar o bote. Não, mata a leão, que mura de pé, né? Isso. Temos então o fim do terceiro e último assalto. Vamos pra decisão dos juízes dessa luta entre Felipe Geno, esse aí, ó, que tá levantando os braços. E o Leandro Foguinho. Categoria Peso Mosca, sexta luta do Serroito Tim Nogueira Viamão. Edição de número 5. Quando você acompanha os melhores momentos, pedi a análise do Luciano Andrade. O que você achou desse round e da luta como um todo, Luciano? Foguinho venceu. Foi um round aguerrido. Não foi muito efetivo, mas fez o suficiente pra vencer. O round que teve maior margem do atleta vencedor, a favor do atleta vencedor, foi o primeiro. O Felipe venceu bem. O segundo foi mais equilibrado. Pra mim, o Foguinho venceu o segundo round e a luta, 29-28. Só que naquele segundo round, ele ficou duas vezes ali deitado no chão, daquela impressão de inferioridade. Vamos ver os juízes. Tá com cara de 2 a 1, né? Mas pra mim, eu daria vitória pro Foguinho. Pra mim, o Foguinho venceu. Daqui a pouco, o apresentador Ozi Castro traz pra gente o resultado. Já tá ali o Ozi, vamos ouvir. Vamos ao anúncio oficial deste sexto combate. Cincoito de Nogueira via mão na sua quinta edição. Primeiro juiz, deu 29-28 pro Gueno. Segundo juiz, 29-28. Gueno, terceiro juiz, 29-27. Gueno, por decisão unânime, vencedor é Felipe Gueno. Tá aí vitória do Felipe Gueno por decisão unânime dos juízes. Falei Gueno aqui a transmissão inteira. O anúncio anunciou Gueno. O que importa é que o Felipe Gueno ou o Felipe Gueno venceu o atleta da Boxer MMA, Luciano. É, luta dura, mas eu não concordo com o resultado. Pra mim, o Foguinho venceu.